é mais uma mini receita para vocês de sabão ecológico com polpa de abacaxi aquela parte coada que você ia jogar fora virou sabão maravilhoso deixei ele virado para que vocês vissem o fundo da forminha e em cima ele vai secar ele vai ficar perfeito maravilhoso não perde o passo a passo que você vai gostar sabão de liquidificador rose leite oi gente demorei mas voltei tudo bem com vocês vou fazer um sabão ecológico para vocês usando os ingredientes e os tranquilos que vocês têm em casa primeiro vou estar falando aqui antes disso por favor corre ali não se inscreveu ainda se escreve rapidinho dez segundinhos menos que isso você se inscreve ativa o sininho na terceira opção e deixe seu comentário aproveita já compartilha com seus amigos vai ajudar muito no crescimento do canal bora de receita aqui eu tenho 150 gramas de é tipo eu fiz o suco de abacaxi para fazer um detergente o abacaxi já que estava velho meio abacaxi e eu bati ele fiz dois litros e meio de suco e o que sobrou coei passei na peneira e sobrou isso aqui ó eu não vou jogar fora então fazendo sabão tem 150 gramas aqui beleza nós vamos precisar também aqui ó uma colher de maizena uma colher de bicarbonato e uma colher de açúcar de cozinha isso vocês têm em casa né vamos pôr um pouquinho de cora de xadrez é opcional vou tá pondo aqui na água 300 ml de água que a gente vai tá dissolvendo a soda só da 99 neste nesta água com esse corante é um pouquinho que nós queremos dar uma cor para esse sabão fazer um sabãozinho de abacaxi diferente e vamos ver se ele vai realmente pegar a cor né agora vou puxar a máscara e voltar a gente tá dissolvendo a soda vou ficar quietinha tá gente ok vamos reservar colocar um litro de óleo vamos pôr aqui uma colher de açúcar uma colher de maisena ou amido de milho e uma colher de bicarbonato no liquidificador e agora vamos pôr o nosso abacaxi a polpa do abacaxi um sabor ecológico para lavar louça de roupas mini receita vamos misturar aqui misturamos agora então nós podemos por a nossa lixilha 65 nos azul aqui dentro não faça com animais e crianças por perto agora então nós vamos bater até que ele chegue no ponto muda muito de um óleo para outro que era um óleo usado mas não era aquela gordura saturada somente óleo para não judiar o liquidificador você dá uma paradinha e assim você vai fazendo até que ele pegue o ponto e aí 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 Eu vou mostrar para vocês como ele está Aqui, reparem, olha, ele está cheio de bolhas Ele está quase no ponto, está demorando um pouco mais Mas não precisa ficar aquela coisa dura dentro do liquidificador Que você nem consegue tirar É a diferença de uma gordura saturada que dá um ponto falso para um óleo mais limpo Vou bater só mais um pouquinho, até 15 minutos é o tempo ideal no liquidificador para ele dar ponto Então ainda tem uns 6 minutos aqui para bater E eu vou bater e volto com vocês com ele já no ponto Prontinho Já batemos por 15 minutos Ele tem algumas pintinhas, mas é do abacaxi Então agora eu vou colocar nas forminhas Eu montei 8 forminhas, vamos ver se vão ser o suficiente Caiu alguma coisa aqui ou é do abacaxi É a casquinha do abacaxi Ele está perfeito Agora eu vou colocar nas forminhas E deixar ele endurecer Lembrando que ele tem 72 horas de tempo que ele vai ficar saponificando E é assim que funciona Estou colocando aqui do alto 8 forminhas eu creio que não vai dar Eu acho que vou precisar de mais uma ou duas Bom, enfim, né? Não tem como a gente saber enquanto não encher todas elas É, creio que não dá mais Ficou só uma raspinha ali no fundo Agora então é esperar ele endurecer Aí eu volto com vocês Até daqui a pouco Gente, voltei, já tirei o sabão da forminha Olha, eu deixei ele assim virado ao contrário E deixado assim do jeito que ele ficou na forminha Em cima ficou um pouquinho mais azul Porque esse aqui pegou ventilação E essa parte de dentro da forminha não Então ele vai ficar todo azulzinho Eu mostro pra vocês aqui uns dias Ficou bem durinho, maravilhoso Porém ele ficou assim cremosinho Mas ele é duro, tá gente? Ele é duro Ele ficou bem duro, bem firme Cuxou Vamos deixar ele assim aqui Pra ele acabar o tempo de cura Agora vamos fazer o teste da espuma Peraí Aqui vocês conseguem ver As forminhas já estão aqui, ó Deu uma grudadinha Deixa eu mostrar pra vocês Por isso que eu falei que ele ficou meio cremosinho Ai, ficou diferente assim Ficou... Ai, não dá pra explicar Olha isso aqui Maravilhoso Então assim que der Eu vou trazer Que der não, né? Tem que dar Eu vou trazer pra vocês Ele fazendo um sabão líquido com ele A gente potencializa Ele já levou bastante ingredientes, né? Não era uma gordura saturada Então vai dar pra fazer Então vocês viram Ele tá espumando horrores Tá maravilhoso, tá lindo Vamos ajeitar vocês de volta aqui Assim Olha só Que lindo Eu já coloquei aqui na tabuinha Coloquei o paninho Aí eu tampo assim, ó E deixo O paninho velho mesmo Só rasguei E deixo ele tampadinho Até ele passar pelo tempo de cura Assim ele não vai suar, né? Porque o tempo tá meio úmido aqui Ficou maravilhoso o sabão Espero que vocês tenham gostado Deixem muitos likes E não esquece de compartilhar com aquela tua amiga Que é louca por sabão ecológico Assim como a Rosileite Beijos de sabão E até a próxima loucurinha ecológica da Rosileite Tchau, amores